Oi gente, então não reparem na minha cara, tá? Eu sei que eu tô sumida, eu sei, me desculpem, né? Hoje já é véspera da véspera do Natal e hoje eu resolvi aparecer aqui, tá? Eu tô com a cara cheia de espinha, toda manchada, mas relevem, tá bom? Então, vou mostrar pra vocês hoje um pouquinho do almoço que eu vou fazer, tá? O Gil fez uma mini comprinha, né? Porque esse final de ano tá sendo um pouquinho tenso, então ele fez uma comprinha só pra complementar as coisas que acabaram aqui em casa, tá? Pra não passar o Natal sem. Então, quando a compra chegar, eu vou mostrar pra vocês o que ele comprou, tá? Vou fazer o almoço, vou mostrar pra vocês e como vocês viram a panela aqui, ó, daqui a pouco eu vou cozinhar feijão também. Depois que eu fizer o almoço, eu vou cozinhar feijão, tá? E vou mostrar pra vocês também, tá, jóia? Então, relevem, por favor, a minha cara de acabada ter custado aparecer aqui e ter aparecido assim nesse estado, né? Mas, só Jesus na causa. Tá, e antes que vocês me perguntem, esse ano não teve faxina de Natal? Não vai ter, né? A gente só deu uma limpeza mesmo na casa. Limpeza que a gente dá sempre, mas assim, uma limpeza mais... Mais reforçada, né? E só. Por isso que eu nem gravei nem nada. Porque aqui em casa, a gente sempre mantém a casa sempre limpinha. Então, não tem necessidade de dar faxina, tá? A faxina aqui em casa é de uma, duas vezes no ano só. A gente não tem costume de dar faxina aqui em casa, porque a gente mantém ela sempre limpinha, tá bom? Então, acompanha o vídeo aí. Eu espero muito que vocês gostem, tá? E, na véspera da véspera do Natal, eu estou gripando. Vê se pode. Minha garganta tá ruim, queimando. Falta de ar. Só Jesus na causa. Vou fazer um arroz colorido. Eu vou estar usando aqui, ó. Andueto de milho com ervilha, tá? Cenoura. Esse ovo aqui é pra me fazer uma farofinha de ovo, tá? Aí eu vou usar a cenoura no arroz e na salada de repolho que eu vou fazer com maionese, tá bom? Vou fazer a farofinha de ovo, o arroz colorido, a salada de repolho com maionese e cenoura. E o Gilson vai trazer um pedacinho de carne, tá? Aí no arroz eu vou estar colocando também pimentão, cebola e tomate, tá joia? Eu vou colocar uma outra panela aqui. Vou colocar pra refogar o pimentão, a cebola. Ignora o meu fogão, tá? Ele tá mais ou menos limpo. Só aqui que tem que arear, tá? Mas já é um adianto. Aí eu vou colocar pra refogar o pimentão, a cebola, o tomate e a cenoura. E depois eu vou jogar o dueto e o arroz, tá bom? Aí vai tá prontinho o arroz. Vou fazer a salada que eu vou ralar o repolho ou picar bem fininho. Vou ver se eu vou ralar ou se eu vou picar. Vou ralar a cenoura também. E vou misturar com a maionese e vou colocar pra gelar, tá? E a farofinha de ovo. Vou fazer normal ovo e cebola, que vocês já estão acostumados a ver aqui, tá joia? Na hora que ele chegar com a carne, eu mostro pra vocês. Aqui, gente, ó, eu coloquei meu temperinho de alho, tá? Pra poder refogar. Aí depois que esse temperinho aqui estiver bem fritinho, que ele estiver começando a ficar dourado, eu vou jogar o pimentão e a cebola, tá? O tomate eu vou colocar por último, porque o tomate solta mais água. Tá joia? Aí, gente, ó, já refogou bem, tá? Agora eu vou colocar a cenoura. Aí, gente, aqui já refogou bem, tá? Coloquei aqui agora a cebola pra fazer a farofa. Um pouquinho de temperinho de alho também, tá? Deixar ela murchar ali. E aqui eu vou acrescentar metade da latinha do eto. Aí, gente, ó, farofinha pronta, tá? Joguei o ovo na cebola, né? Desmanchei ele e joguei a farofa, a farinha de farofa, tá? Aí, ó, aqui já refogou bem. Agora eu vou acrescentar o tomate, tá? Vou deixar o tomate murchar um pouquinho, soltar um pouquinho da água e vou jogar o arroz. Aí, gente, só uma coisa. Esse arroz colorido aqui eu tô fazendo com arroz já pronto, já cozido, entendeu? Arroz de um dia pro outro, vamos dizer assim, né? O arroz de um dia pro outro. Tem algumas receitas que você faz com arroz cru, tá? Que você coloca o arroz pra cozinhar junto com as coisas. Esse arroz eu vou tá fazendo no Natal e vou tá mostrando pra vocês também, tá joia? Mas esse daqui é como se fosse um arroz birubiro, que eu já fiz aqui no canal também. Vou deixar aí nos cartas pra vocês. Que o arroz birubiro é feito com arroz já pronto, tá? Só que esse aqui não vai ser arroz birubiro porque não vai ovo. E no arroz birubiro vai ovo, tá joia? Aí, gente, já coloquei o arroz, tá? Já misturei. Por isso que é bom você colocar o tomate, que aí ele fica bem molhadinho, não fica seco. Tá bom? Agora eu já vou desligar. Meu marido chegou aqui agora. Oi, gente, boa tarde. Cheguei aqui agora. Trouxe uma carne aqui, ó. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. E agora eu vou fazer a salada. E, gente, aqui, ó, já está ralada a cenoura e o repolho, tá? Aí, agora, eu vou fazer igual eu faço uma macarronese normal. Primeiro, eu vou temperar a maionese. Eu vou colocar um pouquinho de óleo, tá? Porque eu não tenho azeite. O azeite é mais saboroso, mais saudável, mas eu não tenho, tá? Então, eu vou colocar aqui um pouquinho do meu temperinho de alho, tá? Só pra dar o gostinho da maionese. Vou colocar pimenta do reino, se eu tivesse orégano, salsinha, essas coisinhas assim, eu colocaria, mas dessa vez eu não tenho, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho de óleo de alho, tá? Então, eu vou colocar um sazão inteiro. Só um pouquinho. Vou misturar. E agora, eu vou colocar a maionese. Pra maionese pegar esse gostinho aqui, tá? Tô usando essa daqui mesmo. Aí, a maionese é a quantidade, né? De repolho e cenoura que você tem. Ou macarrão, no caso. Se tiver. Se você for fazer macarronese, no caso. Aí, ó. Mistura. Deixa eu misturar aqui, pra não ficar fazendo muito barulho aí pra vocês. Aí, gente, eu já misturei, tá? Já experimentei, ó. Já tá saborosa. Se você achar que tá com pouco sabor, você pode colocar mais sal ou colocar mais sazão, tá? Fica a seu critério. Agora, eu vou colocar as coisas aqui. E vou misturar. Vou colocar aqui, também, o restinho do dueto que sobrou na lata, lá. Pra ficar mais coloridinho. E pronto, gente, ó. Já misturei o dueto aqui. E já tá pronta a saladinha de repolho. Agora, é só levar pra geladeira. E comer. Aí, já o meu prato, já? É o meu prato, agora eu vou almoçar. Ó, a platina de repolho já tá almoçando. Tá? Hum, hum. Botou um prato dentro da minha cara. Meu feijão tá de molho aqui, na água, com vinagre, tá? Deve ter umas duas horinhas que ele tá aí. Aqui, eu tenho calabresa e bacon, tá bom? Eu também coloco salsicha, coloco carne seca. Só que eu não tenho, então, vou colocar só esses daqui mesmo. E aqui tem cenoura e cebola. Eu também coloco beterraba, só que a beterraba também acabou. Tá bom? E vou picar, que faltou aqui, dois dentinhos de alho. Aqui, junto aqui, pra jogar dentro do cozimento do feijão. Tá? E também coloco algumas folhinhas de louro. Só isso. Vou colocar tudo junto. Eu não faço essa de fritar, pra depois colocar, nada disso não. Eu coloco pra cozinhar tudo junto. Já tem vídeo aqui no canal de como eu faço meu feijão, tá? Vou só colocar pra cozinhar mesmo. E depois, fica uma maravilha. Aí, gente, aqui chegou a comprinha que ele fez, tá? Ó, aqui tem dois pacotes de arroz. Um grande e um pequeno. O pequeno é pra usar na ceia de Natal, tá? E o grande, pra gente usar no dia a dia. Um pacote de açúcar. Três latas de óleo. Três latas de milho. Também é pro Natal. Uma lata de ervilha. Três leite condensado. Três creme de leite. Também pra fazer receita do Natal. Três latas de leite. Dois integral e um desnatado. Um pão, né? Pra receber visitas de Natal. Um panetone. E um panetone de gotas de chocolate. Tá? O panetone é pra receita também de Natal. E o panetone de chocolate é pra gente comer. Perdão. Aí aqui tem batata. Cenoura. Cenoura. Alho. E cebola. Que eu até abri aqui. Que eu coloquei no feijão. E tem um rolo de papo higiênico. E aqui tem um amaciante e uma água sanitária. Essa foi a comprinha simples. Só pra complementar o que tava faltando. Ainda ficou faltando. Molho de tomate. Que eu esqueci de pedir ele na hora. Mas depois a gente compra. E ficou faltando. Alguma outra coisa que eu não lembro agora. Tá bom? Então, gente. Tô aqui com a Maia aqui no colo. Aqui, ó. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Tá? É... Porque tá acabando a bateria do meu celular. Ele tá até no carregador. Entendeu? Aí eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Tá bom? E se vocês quiserem ver a nossa ceia de Natal. Vai ser simples. Vai ser só em família mesmo. Tá? Mas se vocês quiserem ver. Vocês deixem nos comentários. Que eu posso estar gravando pra vocês. Tá bom? E eu vou fazer o máximo possível. Pra estar voltando agora. Nesse final de ano. 2020. Vou estar tentando voltar com tudo. Tentando postar vídeo toda semana. Não vou prometer vídeo todos os dias. Mas. Pelo menos uns 3 vídeos por semana. 4 vídeos por semana. Eu vou tentar voltar. Tá, jóia? Então. Se você quiser ver. A nossa ceia simples. Deixa aí nos comentários. Que eu posso estar mostrando pra vocês. Os preparativos também. Tá? E. Se você gostou. Curta. Compartilha. Comenta. Suggestões de vídeo pra gente. Tá bom? Continua se inscrevendo no canal. Ativa as notificações. Pra não estar perdendo nenhum vídeo. Tá bom? Venha fazer parte da nossa família. E junte-se a nós. Valeu? Tchau. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.